Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou testar uma receitinha que eu achei na internet. E que eu achei, tipo, muito fácil, muito rápido. Eu nem tô acreditando se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então a gente vai fazer a primeira vez que eu faço e a gente vai ver se vai dar certo. Se realmente dá certo, né? Porque vocês sabem que a gente sempre vê essas receitas na internet, tudo muito bonito, mas na hora de fazer, vamos ver, né? O detalhe é que essa receita eu vim no site do canal do Panela Terapia e vim em mais uns dois canais. Então assim, se tá falando do Panela Terapia, é porque é boa, hein? Todas que eu testo de lá são maravilhosas. Então assim, vou testar, a gente vai ver agora se vai dar certo. E é muito, muito, muito rápido, se prepara. O que a gente vai fazer hoje é um muffin de misto quente. Muff nada mais é que um cupcake salgado, digamos assim. Aliás, muffin é, eu acho que é só um cupcake sem aquela cobertura, né? Muff é um pouquinho um bolinho. E traduzindo pro nordestinês, é um bolinho de bacia, sabe? Aquele bolinho no formato pequeno. E aí o que a gente vai fazer é esse bolinho de bacia, na nossa língua, mas com sabor de misto quente. Ou um bolinho de bacia de misto quente, muffin de misto quente. Vocês sabem aí, como vocês preferirem chamar. Lá nos canais que eu vi, tava com muffin de misto quente. E aí eu vou testar, porque é muito prático. Eu não acreditei que essa receita era tão boa. Bora agora ver como é que faz. Já deixei tudo assim, pré-pronto. Pra facilitar, por causa do vídeo aqui, né? Que posicionou o método de câmera, então vocês estão na minha cozinha. Então pra facilitar, já deixei tudo separadinho aqui. E vou mostrar pra vocês apenas como é que faz a montagem, porque já deixei tudo com o papel. Pra fazer essa receita, ele vai precisar de... 5 fatias de pão de forma. Lá na receitória de Nauta, 3 fatias. Só que meu pão de forma aqui, ele era muito magricelado. E muito pequenininho. Então eu achei que era melhor colocar 5 fatias, senão eu ia ficar desproporcional pro recheio. 5 fatias de queijo, mussarela. Dá pra ver? 5 fatias de presunto. E aí, a praticidade da receita é essa. Você só... Mistura tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. O pão, o queijo e o presunto misturado. Aí você vai fazer, parece que é um creme, que vai levar 2 ovos, que eu já quebrei aqui. Se eu virar, vai cair, né? 2 ovos, que eu já quebrei aqui no pote. E meia lata de creme de leite. Porém, eu não compro creme de leite em lata. Eu compro em caixinha. Então, eu vou fazer com caixinha mesmo, vamos ver se vai dar certo. Como é meia lata, eu acho que eu vou botar quase que na caixinha toda, porque a lata, se eu não me engano, ela tem 300 e pouco. E a caixinha tem só 200, né? Então, eu vou colocar quase que a caixinha toda. Aí você mexe aqui, ó. Ah, gente, não dá pra ver, né? É só se eu tirar a câmera dessa posição. Mas a ideia é você bater, misturar. E vai formar um creme assim, ó. E aí você vai juntar nesse pão e nesse queijo e presunto, esse creme. Vê só como essa receita é fácil, tá vendo? Dá pra ver aqui? E aí eu vou misturar melhor. Aproveitar cada pedacinho que a gente sabe, não dá pra desperdiçar nada. Então, dá uma misturadinha aqui. Eu acho que nessa quantidade ficou mais proporcional pra um e um pouco, como eu falei pra você, né? que o pão era bem muito magrossalinho. As farias eram muito fininhas. E aí você vai colocar também um pouquinho de sal. Eu acho que pra salgar esse creme, né? De ovo e creme de leite. Porque só vai ovo e creme de leite. Vai ser no olho. Um pouquinho de pimenta do reino. Eu adoro pimenta, minha gente. Se eu pudesse, eu botava pimenta em tudo. Um pouquinho de pimenta de reino. E um pouco, um pouco, bastante de orégano. Orégano seco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que tá. Tá vendo, gente? Pronto. Aí feito essa misturinha, sal, pão, queijo, presunto, o creme de leite com ovo, orégano, sal e pimenta do reino pra temperar. Você vai colocar nas forminhas de cupcake. Que é essa forminha aqui. Eu untei ela com margarina. Passei lá naquele pincelzinho de silicone. E já estão, já está toda untada. E aí eu só vou colocar aqui. E levar pro forno de 10 a 20 minutos. Deixa eu colocar um aqui pra... Vou tentar mostrar pra vocês. Fica mais ou menos assim, ó. Parece que você não pode colocar muito cheio, né? Mas também não vai colocar mais ou menos, senão fica aquela coisa magrinha. Aqui tá dando pra ver, né? E aí eu vou preencher essa forma toda aqui. E vou levar ao forno de 10 a 20 minutos. E aí já já eu volto pra gente ver se deu certo, né? Até já já. Gente, voltei porque eu esqueci de uma coisa. Vocês estão pensando assim? Toda vez que eu vou fazer uma receita, lê tudo indireitinho, assiste o vídeo, decora. E na hora de fazer, sempre esquece alguma coisa. Porque eu sou assim. Porque, como vocês viram, eu faço tudo na doida. Aí eu sempre esqueço alguma coisa. Mas aí eu me lembrei que a Tati do Funeralterapia, ela também colocou salsinha e parmesão ralado em cima. E aí, que eu não tenho salsinha, mas eu tenho cebolinha. Vamos ver o que é que vai dar. Eu guardo a cebolinha, gente, assim, ó. Fica essa dica aí pra vocês. Congelada. Eu pico. Bem picadinha e eu congelo. E aí, quando eu tenho que usar, ó. Dá pra usar normal. Não dá pra você comer crua, né? Mas pra usar em receita, dá pra usar tranquilo. E eu vou colocar um pouquinho de cebolinha aqui em cima. Eu acho que combina. Aqui no Nordeste não é comum a gente usar muito salsinha. A gente usa mais coentro. Mas eu acho que nessa receita não combina muito coentro, né? Então eu vou botar uma cebolinha pra dar um verninho. E o queijo parmesão ralado. Eu não tenho aquele fresco. Eu vou usar aquele em pó, né? Que vem no saquinho mesmo. E, gente, essa quantidade deu pra fazer oito. Deu pra encher oito aqui na minha forma, ó. Tá vendo? Que é aquela forma de cupcake grande. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto. Tá dando pra ver? Pronto. Ficou lindo, né? Agora vai pro forno. E agora sim, eu volto daqui a dez ou vinte minutinhos quando estiver pronto. Tá ok? Gente, eu acabei de tirar do forno e ficou bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Olha que lindo, gente, que ele ficou. Eu achei bem bonito, bem legal. Olha, gente, que lindo que ficou. Vou mostrar pra vocês aqui em detalhe. Bem de pertinho, gente. Que lindo! Eu amei, achei muito bonito. Isso fica muito legal pra você servir numa festa. Concedendo, seus convidados vão amar. E agora é a melhor hora, né? A hora de provar. Chegou a melhor hora, gente. Que é aquela hora que a gente vai ver se realmente ficou bom. Se a receita prática, rápida, realmente funciona, bonita e tal. Olha só. Eu não provi ainda. Então a reação vai ser nem em tempo real. Olha, tem o queijinho puxando. Dá pra ver? Bonito, hein? Vamos provar pra ver se é gostoso. Tem gosto de mistura quente, né? Porque é queijo e presunto. Mas com o aréganozinho, lembra um pouquinho pizza. Hum, gente, muito bom. Olha lá, gente. Tem que se controlar pra comer um monte. Hum, muito bom. Vou mostrar de perto. Olha. Aqui o queijinho não puxou, né? Acho que tem que pegar um lugarzinho com o queijo, ó. Gente, que lindo. Já tá um pouquinho frio também. Hum, parece que o queijo é muito bom. Essa câmera não tem foco automático, gente. Então eu tenho que ficar focando toda hora. Ó, que delícia. Façam. Apenas façam. Eu já sabia que se tá no panela terapia é bom, né? Hum. É prático. Só não é tão rápido quanto eu pensei. Hum, vou comer e vou falando. Só não é tão rápido quanto eu pensei. Por quê? Ficou 20 minutos no forno. Ou talvez até um pouquinho mais. E eu tive que esperar também uns 15 minutos pra não esfriar nem. Porque ele sai pelando, né? Hum. Mas vale a pena. Eu acho que se você fizer bastante, dá pra servir numa festa, ó. Dá pra servir pra um grupo de amigos. Hum. Dá pra servir com uma entradinha no jantar. Fica até uma entradinha chique, ó. Você serve assim, ó. Um ou dois. Pra pessoa. Hum. Entradinha maravilhosa. Muito bom. E assim, alimenta, né? Porque pão, ovo, hum. Gente, eu tenho que encerrar o vídeo, né? Não vou ficar comendo aqui. Mofi, mofi, mofi. Apenas delicioso. Eu amei. Eu adorei essa receita. É super prática. É rápida também. Dá, acho que o tempo todo de preparo, forno. Esperar esfriar um pouquinho. Acho que umas meia hora. E façam, gente. Muito bom. Receita boa, hein? Eu firmei aqui na Dodeco que eu tinha, ó. E ficou muito bom. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, falem aí. Deixa o like. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. E me diz se vocês gostaram desse tipo de vídeo, testando receitinhas. Que eu adoro fazer receitinhas em casa. Eu adoro testar. E aí eu vou compartilhar com vocês agora. Tanto as que deram certo, quanto as que deram errado, né? Porque nunca se sabe. Já fiz muita receita que deu errado. E é isso que eu vou começar a fazer. Eu vou testar e se der errado, a gente vai passar vermelha junto aqui. Aí a gente vai saber qual receita vale a pena e qual não vale a pena fazer. Então, já se inscreve para não perder os próximos. Porque, né? Quem não quer saber se a receita dá certo ou não dá certo antes de fazer. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo!